Olá, meus amigos, minhas amigas do canal, sejam todos bem-vindos ao canal Jaque na Cozinha, tá? Para hoje, gente, nós vamos fazer uma receitinha muito gostosa, rápida e fácil. A nossa receitinha terá três ingredientes e você fará em cinco minutos. Olha só que maravilha! E será de biscoito Oreo. Olha só que massa, gente! Então, você chegou agora e não é inscrita, aproveita, inscreva-se, acesse o sininho para as notificações, tá bom? Então, agora, vamos lá, pessoal, para o nosso maravilhoso biscoito Oreo fazer uma receita dele. Bem, meus amigos, para nós começarmos a fazer essa receita de três ingredientes, O primeiro é o biscoito Oreo, tá bom? Nós vamos começar com o biscoito Oreo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o biscoito, ó, vou colocar aqui, ó, uma, duas. É assim, ó, que tem um branquinho no meio. E agora, o que nós vamos fazer? Eu tenho essa sacolinha aqui, nós vamos pegar o biscoito, né, abrir, ó, eu coloquei errado, gente, é na sacolinha. Coloco aqui, ó, e essa daqui, estão vendo, ó, essa daqui eu coloco aqui. Então, olha só, nós vamos tirar mais um biscoito, jogar aqui, e vou tirar essa partezinha aqui do recheio e jogar aqui. Então, meus amigos, eu vou fazer em todos e já, já. Bem, meus amigos, aqui, ó, já prontinho, tá? Já tirei, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos, você tira bem o ar, tá? Agora, ó, vou dar uma amarradinha aqui. Pode ler, tá, gente? Agora, a gente vai amassar, pra ele dar uma moída, gente, tá? Ó, ele dá uma moidinha. Bem, pessoal, olha, já bati, ó, todo o nosso óleo, tá? Os dois pacotinhos, ó, deu isso aqui. E agora, quarenta, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Agora aqui, a gente vai colocar quarenta gramas de manteiga derretida ou óleo. Óleo não, gente, ou margarina. Desculpa. Ih, minha tá muito quente. Deixa eu expirar, esfriar o cairzinho. Opa. Bem, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? Ó. Tem que ficar assim, mas o meu... Não bateu aqui, ó. Tem que ficar bem assim, gente, ó. Vocês fazerem isso, ó. Tá? Agora, eu vou colocar o mucado aqui. Vou colocar aqui assim. Porque, gente, não é... Não é... Triturado, não, tá, gente? Ele é moído, ó. Aí, a gente vai colocar aqui e vai, ó. Bem, pessoal, aqui está, né, o nosso recheiozinho do biscoito. E aqui eu tenho duzentos e quarenta gramas de creme de leite gelado, tá, gente? É gelado. Não esqueçam que é gelado. Agora, eu vou bater na batedeira. Eu vou dar uma misturada, assim, ó. Bem, pessoal, olha, já bati o creme de leite com o recheio que veio do óleo, né? E agora, nós vamos colocar, ó, aqui, ó. Tá? Eu troquei de vasilha, gente, porque aqui ela estava espirrando muito. Vocês viram, né? Ó. Olha só, meus amigos, o creme, que maravilha que ficou. Agora, o que nós vamos fazer é jogar, ó, aquele restante do biscoito picado. Moído do jeito que você quiser. Bem, meus amigos, agora, depois de pronto, nós vamos levar na geladeira cerca de três a quatro horas, tá bom? Se você quiser colocar no freezer, é mais rápido, endurece mais rápido, tá bom? Bem, meus amigos, já está pronta, né? A nossa receita de cinco minutos com três ingredientes. Agora, eu vou cortar aqui... Um pedacinho, né? Já estou cortando. Ó, pessoal, estou tirando aqui, tá? Ó. Aqui já até saiu um pedaço, ó. Olha só. Olha só, pessoal, que delícia. Hum, ó. Espero que vocês tenham gostado da receita, tá? Se gostarem, dê bastante joinha. Bem, pessoal, é muito gostosa essa receita, tá? Gente, eu coloquei no congelador, sabe? Para andar mais rápido e ficou assim, é bom sorvete, maravilhoso. Hum, hum, hum. Hum. Muito bom. Bem, meus amigos e minhas amigas, espero que vocês tenham gostado, tá? Da receita. Se gostarem, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, tá? E não esqueça de deixar o seu joinha, a sua inscrição, que é muito importante. E logo, logo eu volto, tá bom? Eu vou, mas logo, logo eu estou de volta com mais receitinhas, dicas e vlogs. E também, é... notícias de Jack na cozinha. Beijo, meus amigos e minhas amigas. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!